Música Notegames de volta Gurizada, vou tentar fazer um experimento Dessa vez aqui no canal Vai ser um quadro novo No canal, que vai se chamar Não vai se chamar nada na verdade Eu vou tentar trazer alguns vídeos De... Vendo se acontece O que que acontece Em determinados Momentos, determinadas ações Que a gente fizer no jogo Então, dessa vez a gente vai fazer o seguinte Como vocês viram no título do vídeo Seria Se dois jogadores fizerem Hashtick, quem leva a bola Ou seja, mano, cara Esse dia eu tava pensando nisso, que eu fiz um hashtick Com o Ibrahimovic E depois eu quase fiz um segundo Hashtick com outro jogador, não lembro quem E eu fiquei pensando, carai mano, se eu tivesse feito Os dois Será que os dois Iam levar a bola? Quem é que leva a bola? Tá ligado? Quando a gente faz o hashtick Parece a cena do jogador ali Levando a bola pra casa e tal Então, mano Vamos tentar aqui fazer Eu vou pegar Sei lá, mano Vou pegar aqui o PSG Não tem PSG Aqui só Alguns times que eu tô no PS 2018 Lite Fazer com um joguinho aqui Mano Sigo o minutinho No modo mais Ih, rapaz Aqui não tem o modo É normal Estrela E já era Ah, vai Vai normal mesmo, cara Acho que eu consigo fazer seis gols normal Eu acredito Eu, né Então vamos que vamos Então eu vou cortar depois do vídeo Lá pro final Vou tentar fazer dois hashtick Talvez o Messi e o Soares aqui Então bora pro jogo E vamos ver quem é que vai levar a bola pra casa E se os dois levam Ou só o primeiro que fez o hashtick leva Ou o segundo que fez o hashtick Vamos dar uma olhada nisso Bora lá então Vamos que vamos Mete Tem que meter seis gols, né, velho Seis golzinho Acho que eu consigo fazer seis gols no normal, né Não, Paulinho não Vou ter que fazer hashtick com o Paulinho agora Cê é louco Messi O primeiro vai ser então Messi e Paulinho, cara Messi e Paulinho A gente tem que fazer Só mais dois com cada Messi Mais um dele Mais um dele Mais de Messi Vamos que vamos Paulinho Tá lá Ah, golaço aí da Paulinho, hein De calcanhar Ô, losco, hein Ô, losco Dois de Paulinho E um de Messi Por enquanto Na verdade foi dois do Messi E dois do Paulinho Tô ficando louco já Falta mais um do Messi E falta mais um do Paulinho Ô, louco Primeiro tempo E a gente vai fazer os seis Tô muito bom no normal, hein É, terminou o primeiro tempo 4x0 Dois do Messi E dois Do Paulinho Por enquanto Só confirmar aqui Gurizada Só confirmar Aí, ó Paulinho Messi Messi Paulinho Então, bora pro segundo tempo Tem que fazer mais um com cada um Messi O terceiro dele Tá lá, Messi Tá lá, tá lá Vamos ver se o Messi Leva pra casa a bola Ou então se vai levar o Paulinho Ou se os dois vão sair no soco ali No final da partida Pra tentar Pegar a bola Pra levar pra casa Sei lá Paulinho Tá lá, mano Tá lá Fizemos os seis gols Três com o Messi E três com o Paulinho Agora, mano A gente vai ter que saber No final Quem é que vai levar a bola pra casa É essa a nossa maior dúvida E aí a gente vai saber agora No final Da partida, gurizada No final da partida É só esperar agora Terminar a partida Pra ver quem vai levar pra casa Se ninguém leva Não sei o que acontece Ih, rapaz E termina Vamos ver agora Quem é que vai levar a bola pra casa Hum Vamos ver Vamos ver Vamos ver Cadê Ó o Paulinho ali, mano Paulinho levou a bola pra casa, velho Paulinho levou a bola pra casa, cara Viram isso, gurizada? Paulinho levou a bola pra casa Por quê? Porque eu não sei, gurizada Porque realmente Eu não sei porquê Que foi o Paulinho Ele foi o último Que fez o haste-trick E certo Tava tipo assim Ah, o Messi fez o primeiro haste-trick Ah, beleza A bola eu vou levar pra casa Agora o Paulinho vai lá E mete ele o haste-trick Dei Ah, agora me passa a bola Que agora o último haste-trick Quem fez Foi eu Deve ser mais ou menos isso Mas, gurizada Então Tiramos nossa dúvida aí Quem leva a bola pra casa Quando faz mais de um haste-trick É o último jogador Que fizer o haste-trick Beleza, gurizada? Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Me sigam lá no Twitch Que eu faço lives Da hora pra caralho Então Vamos que vamos, gurizada É nóis Vamos mostrar os 100 mil inscritos Fui Falou Abraço É nóis Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.